Falei, rapaziada, como é que vocês estão? E aí, Mu? Fala uma novidade pra eles aí, hein? Falei, Mu? Gente, eu vim aqui, mas a Mu trazer uma novidade pra vocês com o canal... Novidade não, que eu falo direto, tá ligado? É, não é novidade, mas... É o nosso parceiro, Pedro Curioso, rapaziada. É, ele é nosso amigo, ele é muito gente boa, os vídeos dele são top, gente. Se vocês quiserem, vocês vão lá no vídeo dele. Se inscrevam no canal. O link do canal dele, tá ligado? Tá aqui na descrição. Vão lá no canal dele, se inscrevam lá e usam a hashtag VimPeloSá. Sá, bora botar um hashtag boa. É, Samon. É, Samon de Sá de Samara e Mon de Amon, tá ligado? É, e mandem um vídeo lá no Instagram pra mim que eu respondo todos vocês, né? Porque eu sou uma pessoa muito educada, né, Muzinho? E o canal é esse aí, rapaziada, tá ligado? Pedro Curioso, vocês já sabem qual é o canal dele, tá ligado? Assistam esse vídeo aqui, ó. É o vídeo novo dele, vão lá no canal dele. É o link do vídeo até esse aqui, ó. Assistam esse vídeo aqui, rapaziada. Valeu? Tamo junto. Falei, rapaziada. Tudo beleza com vocês? E aí, família? Minha família, minha família, tudo beleza? Fala aí, Mô, tudo beleza? Não. Como é que você... Hã? Não tá beleza. Como é que é? Como é que é, Samara? Não tá beleza. E aí, rapaziada. Familex. Então, rapaziada. No vídeo de hoje de que vem o vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá ligado? Eu fui aqui na comunidade do YouTube. E eu mandei vocês mandarem lá perguntas, tá ligado? Pra gente responder aqui no vídeo de hoje, rapaziada. Então, bora começar esse vídeo aqui. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Deixa o like no vídeo, beleza? E a primeira pergunta é... Com quantos anos vocês perderam a virgindade? Vixe! Com quantos anos a gente perderam a virgindade? Não sei. Rapaz, eu perdi minha virgindade com 3 anos, velho, pela verdade. 3 anos. Foi mentiroso. Peguei a cabritinha de vovô. A cabritinha... Para se imagina. E eu... Para se imagina. Para se imagina. Eu vou pensar que é verdade. Sim, mas é verdade. É, que eu tô psicopata. Mas eu tô brincando, rapaziada. Mas a minha eu perdi, eu acho que foi quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos. Nessa faixa aí, tá ligado? Eu te falo a verdade, eu não sei o que é isso. Bora. Fala a verdade no vídeo que eu quero saber. Não, eu não sei. Não, adianta? 15. 15 é mentira. É verdade. Mentira. É verdade, família. Mentira. Pois sim. Você não sabe. Você sabe. Que idiota, velho. Foi com 15 sim. Quantos meses você e a Samara estão juntos? Rapaz, é assim, ó. A gente tá junto, namorando, vai fazer 10 meses, né, amor? Vai fazer 10 meses já. E que a gente, assim, fique, que a gente se conhece. Tem um tempão, porque vai fazer já... 5 anos. 5 anos, rapaziada. O que vocês estão vendo aqui é só um pedacinho do que a gente já passou junto, tá ligado? Mas na verdade a gente tem 5 anos. Infelizmente. É, infelizmente, né? Infelizmente pra mim, ué. Pra mim. Pra um menino. Perdi meu negro. É o quê, velho? É o quê, velho? Como é que é, Du? Como é que é, velho? Não faz brincadeira, não. No começo tinha algum ser contra o namoro de vocês? Assim, no começo tinha as meninas, né, que eu ficava. Os meninos que eu ficava, também não gostava. Mas não... É o quê, velho? É o quê? Uma alfa. Tu fala das meninas aí. Quer falar o que tu fala das meninas? Mas as meninas que eu ficava, as meninas eram muito ciumentas, tá ligado? Aí eu terminei com as meninas pra ficar. Ciumento, por acaso. Tu namorava com elas, né? Eu ficava, ué. Mas o menino também é ciumento. Tem ciuma de mim até hoje. Como é que é? Que história é essa, Tamara? É verdade. Hein? Que história é essa? Até tudo ciúme de mim. Como é que é? Hein? Como é que é? Bem, amor, bora logo responder. Não, explica isso aí. Tem até hoje as meninas. Me explica isso aí. Invejoso. Sim, mas a menina é a menina. Mas as meninas? Tem vários meninos. E os meninos não tem uma menina como eu. E aí? Chupa, você pretende casar com a Samara? Tu pretende, amor? Rapaziada, agora eu vou falar aqui a verdade pra vocês, tá ligado? Se eu pretendo ou não. Atenção, eu vou revelar a verdade agora. Minha merda, um gatilho, viu? Calma, amor, que eu vou falar a realidade. A verdade de tudo. Não, seja sincero. Eu vou falar a realidade de tudo. Meu Samara me filmou todo dia pra eu casar, rapaziada. Fechou tua cara, cara. Então, agora eu vou revelar pra vocês, tá ligado? Eu também posso falar a minha parte. Amor, você quer casar ou não? Então, a gente tá aqui num casamento, tá ligado? Tá todo mundo aqui assistindo a gente. Pede pra casar comigo, hein, meu? Não, é você que tem que pedir. Não, mas o povo perguntou se eu quero casar com você. Tá Samara, pra todo mundo falar. Amor, Silvio. Amor de Oliveira, Silvio. Tá, tá uspando a gente tudo lá. Você quer casar comigo e minha resposta é meus amores, meus ex-amores estão todos me olhando e eu digo, peraí, calma. Teus ex-amores e o meu também não tá lá, e aí? Amorzinho, tem amor na minha salve aí. Vão tá lá com essa camisa na minha festa de solteira. Como é que é, velho? Tá convidado vocês. Hein? Ué, tem despedida de solteira, amor. Então, rapaziada, a minha resposta é que... É o quê? Calma, amor. É que eu quero, claro que eu quero casar com o meu novo, né, não, Luzinho? Mas eu não quero. É mentira, eu quero. Não por agora, né? Claro. Quem mais sente ciúme entre vocês? Samara, não é pra nem falar nada, né? Amor, eu tô do teu lado. Não grite comigo. Claro que não, né, velho. Você que é sumento. Não, não, não. Samara é mais sumento. Vocês sabem nos vídeos, né, Samara. Claro que Samara é mais sumento aqui. Eu tenho que comparar aí. Claro que não. Samara, não adianta a gente ir. Se tu for num lugar, deixa eu ir ali. Claro, eu deixo, pode ir, por. Um lugar onde você só tem homens. Não, mas você pode ir, velho. Eu vou para um lado, se eu tenho menina, pode. Cada uma. Mas eu posso ter amigos? Não, claro que você pode ter amigos. Pode ter uma casa. Claro que você... Tu tem casa não, né? Mas ele dorme no sofá. Sim, mas a menina... A menina não tem sumento na menina. Tem um menino dormindo ali no quarto também. Se tivesse arrastado de almoço, Maradessa. Tá vendo, né? Vocês viram aí quem é mais sumento que o outro. Tá bom, amor. Então vamos lá para casa dos meus amigos. Vamos lá para casa dos meus amigos. Hã? Viu que ele quem é sumento aqui é ele, gente? Ah, chupa. Bora ver outra pergunta. Vocês... Eu não vou falar essa pergunta. Você e a Samara já transaram? Transaram. Eu não sei muito o significado disso, né? Mas assim, ó. Eu acho que todo casal, né? Todo casal. Eu não sei de nada não, hein? Mas todo casal é todo casal transa, né? Eu não gosto dessas perguntas. Eu não gosto dessas perguntas. Eu tenho vergonha. Samara, você tem vergonha de responder essas perguntas, rapaziada. Mas já, né? Mas, é... Mas a gente beijou uma tela de gravidez, a gente não beijou. Porque assim, por que vocês implicam nisso, né, velho? Por que vocês implicam nisso? Todo casal tem relação. E aí, quem tá assistindo são os que mais fazem vida, que são inocentes. Não é, amor? Hum, melhor ouvir. E a última pergunta é... É mais bombástica que a outra. Qual foi a sensação de transar com Samara? Agora, eu vim aqui imaginando assim. Pra que diabo? Eu quero ouvir isso. A pessoa quer perguntar isso, tá ligado? Qual foi a sensação? É sério, velho. Eu acho que quem perguntou isso aí, eu acho que nunca transou com a Neia na vida. Eu nunca teve relação. Talvez, porque eu sou magra, assim, porque eu não sei de nada. Mas eu fico passando, imagino assim, porque a pessoa perde o tempo perguntando isso, tá ligado? Mas respondo. Mas é... É uma sensação assim que só eu e ela, né, amor? Só entre nós dois. Aí vai dizer isso pra vocês, tá ligado? É uma coisa de privacidade nossa, né, amor? Não é, não? É uma coisa de privacidade nossa, por vergonha. É uma coisa de privacidade nossa. É uma coisa de privacidade nossa. É uma sensação boa? É uma sensação boa? É, ué. Muito boa? É... Evidência, minha família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram aqui do vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá ligado? Se inscreve aqui no canal, aperta no gostei. Tá gostando, né? Meu amorzinho tá com sono, amor? Bora dormir, tá, meu amorzinho? Não dorme agora, meu amorzinho. Então, rapaziada, se inscreve aqui no canal, deixa o like, manda esse vídeo aqui pra algum amigo teu, tá ligado? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra tu receber os próximos vídeos aqui no canal, rapaziada, tá ligado? Então, tamo junto. Valeu e fui. Tamo junto, moleque. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau. Agora, amorzinho, vamos descansar.